Hoje nós vamos ver o Minecraft mais bizarro e realista de todos os tempos. E ele começa com o Steve e ele tem... Caraca, é uma casa realista de terra. Olha que legal. E ele vai pegar um pincel? E é um pincel de diamante? Não. Caraca, isso é muito satisfatório. Sério, olha isso. Ele tá pintando toda a casa com diamante realista. Olha isso, cara. A terra tá saindo e tá virando diamante. Sério, isso é muito satisfatório. Olha que louco. Ficou muito bonito. Uma casona de diamante. Agora ele tá pulando. O que ele vai fazer? Vai pegar a água do caldeirão. Depois vai quebrar o caldeirão. Vai bater no villager. Vai pegar lava. Mais lava. Agora ele vai cavar um buraco. Colocou a lava no buraco. Depois a água. E aí a água fez a lava virar obsidian. Depois ele vai quebrar. Colocar um caldeirão com lava. Aí ele vai esparmar a água de novo. Só que dessa vez a lava não vira obsidian, cara. Seria muito da hora se a lava do caldeirão virasse obsidian, cara. Ia ser uma nova atualização muito louca no Minecraft. Agora, eita, o Minecraft realiza de novo. Ele tá numa crafting table realista. E olha isso. Ele vai colocando os craftings e ele vai fazer uma cama. E, cara, olha aquela lã toda fofinha. E ele fez a cama. Uma cama ultra realista. Ele vai colocar no chão. E olha que legal, cara. O cobertor se mexe de verdade. Como se fosse na vida real. Olha isso. E aí ele pula na cama e ela quebrou. Igual acontece se você pular na sua cama. Não pula na sua cama. Senão você vai quebrar. Agora ele tá no meio da neve e vai pegar o quê? Vai pegar um bloco de comando. Colocou no chão. Daí ele vai digitar esse comando gigantesco aí. Aí é só ativar a comando de bloco. E o que vai acontecer? Uma chuva de flecha caindo na cabeça dele, cara. Que efeito louco. Caraca, que doideira, cara. Olha isso. As flechas caindo e tem que fugir, cara. Foge, foge, foge. Será que ele consegue fugir? É só desativar. E aí acaba. Mas olha que louco. Dá pra você fazer um desenho com as flechas. Que doideira. E agora tá chovendo, só que uma chuva muito diferente. É uma chuva mais realista. E olha isso. Tem um villager ultra realista aí. Caraca, e aí villagerzinho? Caiu um raio nele. Ele virou uma bruxa realista. E ela tacou uma poção no chão. Ela tá tacando que nem na vida real, cara. É, na vida real as poções dão menos efeitos que a poção no Minecraft. É meio sem graça tacar poção na vida real nos outros. Agora vai pegar um baú, um livro encantado, cabeça de abóbora e uma bigorna. Ele vai renomear a cabeça de abóbora? Não, ele vai encantar a cabeça de abóbora. Colocou a cabeça de abóbora, vai colocar... Ah, vai encantar com o Cursor Feet Blind. E aí meio que você... Buga! Olha isso! Fica bugado, cara. Você não consegue fazer. Porque ela fica presa pra sempre. Que negócio estranho. Olha isso. Não tem como fazer esse efeito na cabeça de abóbora. Olha que negócio estranho. Agora ele vai fazer um portal do The End. Aí depois ele vai ligar o portal. Ligou e aí ficou uma muda de árvore no meio do portal. Olha que louco. E aí ele vai tentar fazer a árvore crescer. Será que dá certo? Mentira. Ah, cara. Que pena. Não dá certo, galera. Ia ser muito legal se desse certo e a árvore realmente crescesse. Agora ele vai tirar o portal. Será que sem o portal a árvore cresce? Vamos ver. Eu acho que ele nem vai tentar. Não, ele tentou, mas também não dá, galera. A árvore não cresce se não tiver bloco embaixo, cara. Pelo menos isso é realista, né? Agora, o que é isso? O Négate bizarro voltou. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que é isso? Um ketchup realista gigante, galera. Pera, ele vai derramar ketchup no Négate. Apertou o botão. E aí vai sair ketchup no Négate. E a outra realista. Caramba, isso daí parece a tinta vermelha. Não parece ketchup, não. Eu não comeria esse Négate, não, galera. Ai, que coisa nojenta. Olha isso, mas é muito realista. Credo, cara. Olha que nojo. Ai, credo. Olha isso, cara. Vocês gostam de Négate com ketchup? Esse daí eu não gosto, não, cara. Eu gosto dos normais. Esse daí é bem bizarro. Olha isso, cara. Cara, que doideira. Será que ele vai dar uma mordida no Négate? Eu acho que não. Pera, agora... Nossa, mostarda ou é maionese? É um dos dois. Será que é maionese ou mostarda? Eu acho que é... Cara, não é nenhum dos dois. Eu acho que é um outro molho. É algum molho, mas... Nossa, deve ser gostoso. Esse daí tá realmente apetitoso. Esse dá vontade de comer, cara. Mas olha isso, cara. É ultra realista. E agora ele tá se mexendo. Ai, credo. Ai, deixa quieto, galera. Agora ficou meio bizarro. Sério, mesmo... Cara, isso daí é Minecraft, cara. Isso é muito bizarro. Isso é Minecraft ultra realista. Que doideira. E agora tá chovendo batata frita. Realista. Cara, o que tá acontecendo nesse Minecraft? Eu não tô entendendo nada. E agora, olha isso. Négate com batata frita. Ih, doideira. É uma combinação boa, mas esse nugget aí eu não como, não. Que negócio bizarro. Sério, olha isso, cara. Não faz sentido algum. Agora ele tá na Vila Deserto. Tocou o ciro. O que ele vai fazer? Ah, tem um buraco ali. Ah, não tem nada. Vai fazer um portal do Nether. Completou o portal. Ih, ele errou. Deu certinho. Ligou o portal. Bora pro Nether. Chegou no Nether. Que isso? Esqueleto Enderman. Que coisa bizarra. Ai, credo, cara. Enderman esqueleto. Essa é nova. E aí ele vai jogar. Ele vai se jogar na lava. Não é possível. Que cara, noob. E agora? Ah, pegar carvão. Pegou o carvãozinho. E aí vem um bloco de carvão. Nossa, cara. Esse Minecraft aí tá muito OP. Ao invés de vir o minério, vem o bloco inteiro. Imagina, cara. Que doido. Todos os minérios em bloco de minério ao invés de só um. Nossa, essa é muito mais fácil, Minecraft. Ele vai quebrar bloco de carvão e tá ali, galera. Um bloquinho de carvão. Que negócio doido. Faz nem sentido. Agora ele tá voando? O que ele vai fazer? Cara, ele vai fazer alguma construção com redstone. Vai colocar cascalho. Muito cascalho. Uma torrona de cascalho. Depois um observador. Bloco de slime. Pistão grudento. Depois vai colocar mais pistão grudento do lado. Slime. Observador. Mais pistão. E slime. Cara, eu quero ver o que isso vai virar. Agora vai colocar TNT. TNT. Depois mais slime. Depois vai colocar um negócio de alga, de coral. E aí colocou um trilho e um trem. Cara, como que isso vai... Que? Que isso? Ele fez uma máquina de TNT infinita. Ele colocou só uma TNT. E agora tá duplicando. Olha isso, cara. É uma máquina de fazer buracos infinita. Que loucura, cara. Vai duplicando a TNT. Olha que louco. Tá, aquilo lá realmente é muito útil. Agora vai colocar água. Depois vai cavar. Aí ele vai colocar alga. Dos quatro tá aí embaixo. E aí ele vai colocar uma pedra. E o que vai acontecer? Ah! Ele fez uma fonte infinita de água. Sempre com um balde só, galera. Só usando quatro alguinhas. Aí ele fez uma fonte infinita de água com isso. Olha que louco. Caraca! Ele achou um novo jeito de fazer uma fonte infinita usando apenas um balde de água. Mas assim, galera. Se você tem quatro algas, então com certeza você já consegue pegar dois baldes de água, né? Porque pra pegar alga, você tem que ir num oceano. Então vai ter muita água lá. Você não vai precisar só de um balde. Então eu não sei se é útil, mas é muito legal. Agora ele vai colocar madeira. Vai fazer meio que uma parede de madeira. Depois vai fechar assim. Colocar o altar embaixo. Depois vai colocar trilho e empurrar um kart em cima dele. Hã? O que que tá acontecendo? Agora ele vai colocar... Hã? Vai empurrar. Daí ele vai colocar um pistão. Empurrar de novo. E agora? Colocou caldeirão, pistão. Cara, o que que ele quer fazer com isso? Depois ele vai empurrar pra baixo. E aí vai virar o quê? Cara, eu não faço a mesma ideia do que que é isso. O que que isso era pra ser? Ele só fez um caldeirão mesmo. Um caldeirão com água. Ah! E tem também um baú nele. Caraca, é um caldeirão. É um baú escondido no caldeirão. Olha que louco. Tá, realmente, cara. E engana mesmo, porque eu achei que era só um caldeirão com água. Mas na verdade é um caldeirão com uma passagem secreta pra um baú. Você clica nele escondido e aí você consegue acessar um baú secreto. Que legal. Bora ver agora. Ele tá com bonimil. Vai colocar no chão. E não vai virar grama, não. Vai virar grama realista. Olha isso. Que coisa mais satisfatória, cara. Ele vai colocar trilho. Coloca, coloca. Nossa, o trilho amassa grama igual na vida real. Que negócio satisfatório, cara. Ele vai colocar um kart. Colocou um kart. Um kart ultra realista. Caraca, isso é muito legal. Parece que ele tá meio baixinho nesse Minecraft, né? Agora ele achou um monte de TNT realista. Olha isso. Só que elas estão sem pavio, galera. Vocês viram? Tá sem o paviozinho dela. Tá meio que quebrada. Ai, cara. Ele vai ligar um portal de TNT. Olha isso, cara. Mas todas estão sem pavio, galera. Ah, as de baixo tem pavio. Ah, beleza. Essas tem aquelas cordinhas pra acender. Então, será que agora vai dar pra acender? Ligou? Oh, oh. Oh, oh. Não era um portal. Nossa. Era só TNT mesmo, galera. É, realmente. Não tentei ligar um portal de TNT no Minecraft. Porque não existe portal de TNT no Minecraft. A não ser que você instale um mod. Agora ele vai spawnar um Shulker. Mais um Shulker. E mais um. Tá indo normal. De boas. Agora ele vai cavar um buraco. Colocar neve. E aí vai spawnar o Shulker. Oi também. Agora ele vai fazer o topo de neve. É... Não vai. A neve... O bloco de neve vai. Mas a neve... O Shulker não gosta. Faz algum sentido isso, galera? Não, faz nenhum sentido, cara. Por que ele não gosta da neve, mas fica no bloco de neve? Isso não tem lógica alguma. Alguém explica por que isso acontece? Agora é que isso. Ele tá com uma mão realista. E tem umas teias de aranha realista. Ah, se tem teia de aranha realista... É porque tem uma aranha realista. Cadê ela? Ah, vocês viram, galera? Vocês viram... Ah, que susto! Nossa! Ela me corria ali. Corre, 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 cara. Corre, cara. Nossa, mas aí também ele quer lutar com uma aranha realista. Mas é muito noob. Vai estar na vila. Vai pegar bloco. Não tem como passar. Tá, beleza. Vai abrir a porta. Vai pegar o baú. E guardar os itens dele lá. E aí depois... Como é que você... É... Ele passou pela parede do nada. Do nada. Ele simplesmente passou pela parede como se ele tivesse um super poder ultra forte. Olha o que é isso, cara. Será que é um bloco falso? A casa dele é feita de bloco falso, cara. Olha isso, que loucura. Tá na vila de novo. E aí, villagerzinho? Vai trocar... Ah, tá. Ele vai pegar a esmeralda. Ele tava em Crash mais antigo. E o que ele ia fazer aí com essas esmeraldas? Duas esmeraldas. Ah, ele vai fazer alguma... Ah, eu acho que ele já sei o que ele ia fazer. Não, pera. É que ele vai dormir. Tá bom, dormiu. Vai dormir. E agora tem alguém batendo na porta dele. Provavelmente é o villager. Ah, ele trocou a esmeralda por carne podre. E agora? O que vai acontecer? O villager virou um monstro. Olha isso, cara. É, nunca troque esmeralda por carne podre. O que é essa maré, villager? Que negócio bizarro. Acabou com ela. Acabou com ela. Acabou, acabou. Que loucura, cara. Que loucura. Coisa bizarra. O villager virou um monstro. O que é isso? Oh, que legal, cara. É um jogo de xadrez ultra realista. Villager versus Steve. Vamos lá, Steve. Faça a sua jogada. Ô, villager. Quem que vai fazer a jogada primeiro? O villager vai começar? Vai lá, villager. Cara, alguém vai começar? Vamos lá. Alguém joga. Vocês não vão jogar xadrez? Acho que ninguém vai jogar. Espera, o Steve vai começar. O Steve vai começar. Não, ele não vai começar. Ninguém vai jogar. Alguém faz alguma jogada? Ah, villager fez. Tá, beleza. Moveu o peão. Aí o Steve vai mover o peão dele. Aí o villager vai mover o cavalo dele. Olha que doido, cara. Um xadrez ultra realista. Vai, cavalo, Steve. Cara, o que acontece quando alguém ganha? Eu não sei. Tá, agora o Steve pode comer aquele peão. Vai lá, Steve. Acaba com ele. Nossa, que da hora. Mas aí o villager usou o cavalo dele pra ganhar do Steve. Cara, esse Minecraft é muito louco. Isso é um mod real? Isso parece muito ser um mod de verdade. Agora ele vai mover a rainha. Nossa, cara. Eu não faria isso se fosse você. Agora ele tá usando o cavalo. Agora ele vai mover a rainha dele. Opa! Caramba. Check. Será que o Steve vai conseguir? Ah, lá, villager. Faça a jogada certa. Villager, proteja a sua rainha. Proteja o seu rei, villager. Não, villager. Que isso? O villager desistiu. Galera, villager desistiu. Que isso, cara? Ele desistiu de jogar. Que engraçado. E aí o Steve vai apertar o botão pra resetar. E realmente, galera, deve ser um mod de Minecraft, cara. Tá muito realista isso. Nossa, que doideira. Agora ele tá com uma tocha de redstone. Abriu o baú, pegou kart e trilho. Colocou o trilho no chão. Vai ligar o trilho. Vai colocar um kart. Entrou. Ele só vai cair na montanha? O que vai acontecer? Ele só vai... O que é isso? Ele tá andando num trilho invisível, cara. E ele morreu. É... Que negócio bizarro. Eu não entendi. Foi nada. Mas vamos ver agora o que ele vai fazer. Vai abrir um baúzinho. Pegou o olho do fim, a areia e cacto. Vai colocar a areia no chão. Depois o cacto. Vai subir uma torrona de cacto. Depois ele vai tentar passar o olho do fim pelo cacto. É isso aí, ó. Ó, o olho do fim tá relando no cacto. Beleza. Só que nada acontece. Nada acontece, galera, ó. O olho do fim tá batendo no cacto e não tá quebrando. Só que agora, se você dropar o olho do fim no cacto, aí ele quebra. É, realmente não faz sentido algum isso. E funciona, cara. Dá certo com várias coisas. Tipo, cara, dá pra você quebrar até bedrock no cacto. Não faz sentido. Agora ele tá na vila, mais cart. Colocou um detector, depois um pistão. Aí ele vai empurrar o cart. Aí vai quebrar e aí fica ativado. E olha isso, cara. Fica ativado mesmo. E não desativa. Sem precisar de redstone, cara. Que negócio doido. É um jeito de fazer energia infinita no Minecraft. Agora ele vai dar maçã pra um cavalo. Alimentando o cavalo. Subiu nele. Ah, ele vai tentar domesticar, né? E aí depois de domesticar, ele vai tentar andar com o cavalo na água. E não dá, galera. O cavalo não se dá bem muito na água. Só que aí ele tem umas vitórias rédeas na mão. Ele vai pegar a vitória rédea. E ele vai conseguir andar. Caraca, eu não... Nossa. Um jeito mais fácil de andar com o cavalo na água, cara. É só você ir colocando vitória rédea. E você consegue atravessar um lago inteiro. Só usando vitória rédea. É, se você quer atravessar o seu cavalo num lago. Usa vitória rédea. Mas você tem que ler bastante. Porque vai precisar. Mas, galera. Se vocês gostaram, já sabe. Passa no canal de chique. Tá ali na descrição. Deixa o like. Se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima. E tchau. 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 Obrigado.